90 para fora, tomou a segunda e avança e tenta a primeira, o Orgoglio por dentro, o Pedra 90 para fora, o Orgoglio tem cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma faixa final. Primeiro para o Orgoglio, segundo para a Pedra 90, depois Erigdum, Let Me Free, que bom! Captain American e Bimote, o resultado era do quarto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, no samba da vitória para 5 Orgoglio.